Música Olha, eu estava aqui na Festa Juniária de Sorocaba, curtindo lá o camarote da minha galera. Aliás, um abraço para o pessoal da Cristal, cervejaria aqui da cidade de Boituva. E conheci no palco o Tom Baratela. E me chamou muita atenção a desenvoltura desse menino no palco. Eu vim aqui para o camarim dele, né? É o camarim menorzinho, né Tom? Aqui é compacto, aqui entra um e sai outro aqui. Mas é um cara muito animado, eu gostei muito do jeito que ele conduziu o show, foi muito bacana. Essa inspiração, esse jeito bem animador do palco, é uma coisa que vem assim de Ribeirão Preto? Não, mas eu acho que é uma coisa que vem bem de mim mesmo, né? A gente tenta transmitir o show que realmente a gente é, né? Mas assim, é brincadeira, aí depois a gente brinca com o povo, tem música animada, tem música romântica, e os corno aí. Mas você fala muito de corno, você já foi muito corno, Dué? Ah, umas três vezes. Três vezes? Eu perdoei a primeira. Qual que é a música que mais representa o corno? Canta pra gente um pedacinho. Eu acho que é a boate azul, né? É. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Aí meu amigo, você chora e toma a garrafa de música inteira. Inteira. Mas tem mais. Na atualidade, o que representa bem o cara que sofre? Vou beijando esse copo, abraçando a garrafa, solidão é companheira nesse risca-faca. Tem quantos anos de carreira? Eu, na verdade, tinha uma dupla antes, né? Que chamava Tony Arnaldo, e agora tô na carreira sola há três anos já. Mas muito bom em relação à carreira sola. Mas a gente preparou com muito carinho, porque, além de tudo, eu sou compositor também. Então eu fiz dois anos e meio de pente-fino com o repertório desse dele. Qual trechinho de uma composição que você fez? Então o que é de trabalho vai ser assim, ó. E quando senta é sempre desse jeito, deliciosa com todo o respeito. Comigo não tem que pagar de santa, teu pai nem sonha o que tu faz na cama. Nossa! Meu Deus do céu, eu tenho duas filhas, sabia? É mesmo? Não gostei dessa música, não. Ah, então eu vou dar o dever pra ela. E me diga uma coisa, como é que você planeja o que você acha que vai ser a sua vida daqui pra frente que você consiga deslanchar, porque talento você tem? Nossa, obrigado, obrigado pela ideologia. Eu acho que vai ser mais corrida do que já é, né? Porque, assim, o grande problema de quando você realmente consegue alcançar um outro nível é você dar conta de tudo isso, né? Porque a gente brinca que difícil é estourar, mas mais difícil é pra você manter. Porque, pensa, você tem que fazer show no dia, você tem que estar em estúdio, tem que estar reunião, tem que compor, tem que ver. Meu, isso, você não dorme, né? É muita coisa, né? É muita coisa. A gente tá agora quatro dias na estrada já, a gente não dorme faz quatro dias. E ele mandou o modão lá, que foi bonito. Canta um pedacinho do modão aí, vamos lá. Ó, tem aqui que ele mandou, é. Vamos lá. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Você tava bebendo, tomando lá, escutando ou não? Tava chorando lá, chorando lá, chorando lá. Eu chorando lá. Você viu que ele já foi corno ou não? Não, tá louco. Ele já foi corno não, mas a gente chora, né? O coração racha. Adoro demais, essas músicas adoro demais. Eu falo que eu nasci pra sofrer, né? Agora, o zado, né? Que a gente canta, canta, canta as atualidades, mas tem que ir pro filme, tem que ir pro passado pra poder tremer o golpe, não é verdade? Mas na verdade é o seguinte, eu acho que as músicas do passado, elas dão uma magia, né? Dão uma magia ainda. Acho que na verdade, daqui muitos anos também, algumas músicas da atualidade vão ser também os medalhões. Quem? Fale um. Quero ver se você vai ser, tá? Porque eu acho que... O Jorge Matheus, eu acho que fica... É, eu falei com o Henrique, o Zé Neto e o Cristiano, a gente tava falando sobre isso. Algumas músicas do Zé Neto e o Cristiano também, ó. Não, a gente tá falando sobre a dificuldade que vai ser essa geração de pop, pop do sertanejo. Deixar a lembrança. Também acho meio difícil, mas eu acho que o Jorge Matheus é um cara que... Eu já vejo hoje que se você faz uma música no primeiro CD dele, a galera já gosta muito, já. É impressionante, Jorge Matheus, a força dele. Quem é o melhor cantor da atualidade do sério? Cantor de cantar ou cantor de completo? Completo, né? Eu acho que completo é o Luan Santana, completo. Porque eu acho que ele é um artista, ele se veste, ele se compõe, ele tem comportamento, ele canta. Eu acho que completo de artista eu gosto do Luan Santana. Qual a busca do Luan Santana que você acha boa? Nossa, tem um monte, mas... Uma. Deixa eu lembrar uma boa, tem tanta agora que deu branco, mas tem a Vica Velhinho junto, a nova do taxista dele lá, que é o meu taxista no porto. Todo mundo vai me apelodir na música agora. Ela é uma porra que você é jovem, tem lembrança, rapaz? Tem umas antigas dele que eu gosto, que é assim, ó. É. Minas me ajudaram a perceber o meu caminho é você e ninguém no mundo vai fazer eu me sentir de novo assim. Tem muita música ao poder. Olha, se vê aqui com... Tom Baratelo. Tom Baratelo. O nome é o que você quer dizer, Tom Baratelo. É, meu pai foi o culpado disso aí, mas é o nome difícil. Tom Baratelo, né? Tom Baratelo. Mas sabe, meu menino é marcante, tem uma bela desenvoltura no palco, vai fazer sucesso, com certeza, porque canta muito bem, ajeita muito bem e é carismático, que é mais importante. Prazer, saço, agradeço por tudo. E mais um rodão pra galera aí, vamos lá. E quando senta sempre desse jeito, deliciosa com todo o respeito, comigo não tem que pagar de samba, teu par de sonho que tu faz na cama, meu amor de Deus. Valeu, Tom Baratelo. Tamo junto. Valeu, é ótimo. Tchau.